Olá pessoal, eu sou o Paulo Skilassi e sejam todos bem-vindos ao canal, começando mais um vídeo onde eu vou ensinar como configurar a antiga janela de novo documento no Photoshop eu estou utilizando o Photoshop Creative 2018, para você que utiliza o Creative já está acostumado com essa janela, seja acima 2018 ou abaixo, ok? mas tem que ser na linha Creative, na barra de menu, arquivo novo ou tecla de atalho Ctrl N essa janela novo documento, onde temos várias opções, eu vou fechar e agora eu vou configurar para a antiga para aqueles que utilizam a versão abaixo do Creative, Photoshop CS6, CS5, já está acostumado com essa janela antiga vamos lá, vou configurar, vou na barra de menu, editar, preferências, geral ou tecla de atalho Ctrl K vou marcar esta caixinha, usar a interface novo documento existente vou confirmar em OK, não precisa fechar o Photoshop, abrir novamente está gostando do vídeo? deixe seu like para ajudar o nosso canal faça seu comentário, eu vou estar interagindo com cada um de vocês é novo por aqui? inscreva no canal, ative o sininho bom, vamos lá, marquei a caixinha, vou novamente na barra de menu arquivo, novo ou tecla de atalho Ctrl N e agora eu tenho a caixa antiga do novo documento para quem utiliza a versão do Photoshop abaixo do Creative Photoshop CS6, CS5 deixa aí nos comentários qual você prefere, o novo ou o antigo? bom pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo